Tudo que eu pretendo a partir de agora é nunca mais viver assim Como eu vivi Eu sou Lady Zoo, eu estou no quadro Toca Aquela Tudo que eu pretendo a partir de agora é nunca mais sofrer assim Como eu sofri Muitas músicas me fazem dançar É difícil escolher uma, exatamente Mas eu diria a mãe que vai chegar mesmo Que é o meu grande sucesso Já não consigo mais esperar tanto assim Quero que fique comigo Vou lhe dar tudo de mim Venha sem medo Ave Maria de Bono Ave Maria É uma música que toca muito o coração da gente Eu sou uma pessoa que curto a minha religião Então realmente me toca bastante Triste madrugada Na época eu era muito criança e o samba estava meio que em alta Triste madrugada foi aquela E eu perdi meu violão Não fiz serenata pra ela E nem cantei uma linda canção Triste madrugada foi aquela Hora de União Que eu gravei com o Totó Lugabe Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar irmão É a vez Do samba sou Alguma música do Elton John Que também me faz lembrar muito a minha infância E os grandes sucessos dele Skyline Pitch O primeiro é que tem uma música do Elton John Vem dançar Novidades Eu estou de casa novo Gente nova No meu velho coração